A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro de biométrico terminal e, para tanto, aperta o comando registrado. Presidência, nos termos do artigo 1º, artigo 132 do Regimento do Intento, dispensa a leitura do dado da reunião anterior e considerada por aprovada. Passa-se a terceira fase do adiante e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa, presidência, os trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa fazer a leitura de requerimento. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência os serviços mentais, seja informado, comunicado ao comandante-geral da Polícia Militar que foram entregues de forma simbólica, no dia 3 de 6 de 2024, à diretoria de apoio e logístico da PMG, os seguintes kits adquiridos por meio de emenda deste parlamentar para serem distribuídos conforme segue a relação das cidades e unidades da Polícia Militar de Minas Gerais. O segundo requerimento... 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 O segundo requerimento seja realizado... Deputado que subscreve, requer de vossa excelência os serviços mentais... e seja realizada a audiência pública para buscar esclarecimentos, uma vez que no Cerespe, no Cerespe Betim, no Cerespe Betim, conforme relatório do livro de plantão da unidade, no dia 3 de junho de 2024, atendendo solicitação do diretor-geral, o senhor... O senhor Nilmaier Assunção retirou... retirou um IPL de cada cela, um indivíduo privado de liberdade de cada cela, sendo eles os indivíduos Valmir Maia Batista, Gustavo Soares da Mata, Fabiano Freire Santos, Rafael de Paulo Fidêncio Arruda, conforme os Infopen, e, segundo consta, os relatos, os cinco indivíduos privativos de liberdade, os cinco condenados, cumprindo pena, foram conduzidos à sala do diretor-geral de Segurança, o senhor Maicon Ribeiro, onde os membros se reuniram a portas fechadas juntamente com os senhores Alexandre Cláudio de Abreu e Sidney Siqueira Antunes, este último assessor do diretor regional desta RISP, após a reunião, os referidos condenados foram levados de volta às galerias de origem, porém, não foram trancados em suas respectivas celas, passando a percorrer cela por cela, relatando o teor da reunião aos demais condenados que estão cumprindo pena naquela unidade. Considerando que há, em tese, violação dos dispositivos da Lei nº 7.710, barra 84, Lei de Execução Penal, 7.710 mesmo? Confere aí. Lei nº 7.710, barra 84, que é a Lei de Execução Penal, considerando que o comportamento, que as ações implementadas pelo diretor-geral da unidade, pelo diretor de segurança, não são as adequadas para corrigir aqui a Lei nº 7.210, barra 84, Lei de Execução Penal. Contrariando os dispositivos, inclusive da questão disciplinar, convidamos os respectivos policiais penais, aqui citados no requerimento, para comparecer em audiência pública para esclarecimento do assunto. São os requerimentos, Sr. Presidente. Coloco em votação os requerimentos. Deputados, que aprovam pela maneira como estão. Aprovados. Devolvo à presença, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao colega deputado Eduardo Azevedo, deputado professor Cleito. Como nós temos agora a Comissão de Fiscalização, a presidência vai suspender os trabalhos por tempo determinado, para que a gente possa comparecer à Comissão de Fiscalização. Muito obrigado. Comissão de Fiscalização.